Coritiba entrou em campo ontem, estreou no Campeonato Paranaense de dois mil e vinte e quatro, levou um susto, hein? O Elivelto logo aos doze minutos do primeiro tempo fez um gol, fez um a zero para a equipe do PSTC, mas depois, aos trinta e nove minutos, aí o estreante Matheus Frizo, ele empatou o jogo, terminou o primeiro tempo um a um, Robson recebendo cartão amarelo ainda no primeiro tempo, enfim, Marcelo Ortiz nos fale de tudo que aconteceu ontem no Couto Pereira, Marcelo. Osmar Antônio foi um bom jogo, uma boa estreia de Curitiba e PSTC, o Curitiba venceu por três a um, um jogo muito movimentado, PSTC saiu na frente, aliás, com um golaço do Elivelton, ele bate uma falta com perfeição, tira do goleiro Gabriel, que até podia ter saído antes, mas eu prefiro dar méritos para quem cobra falta, Osmar, e foi realmente um golaço. A partir do gol, o Curitiba começou a mostrar um futebol diferente do ano passado. Ano passado, a reação coxa branca não era boa quando saía atrás, Osmar, lembra disso? Agora foi diferente. O que aconteceu? O Curitiba foi muito, muito ativo, foi proativo, tomou conta da partida, chegou com o Matheus Frizo, que fez a estreia, o seu gol empatou em um a um e o segundo tempo o Curitiba voltou melhor. PSTC em dado momento não conseguiu mais mostrar o seu futebol e aí o Curitiba aproveitou esse momento para virada, a partir do gol do Robson, virou para dois a um, Robson mais uma vez fez uma baita partida, é hoje o grande atacante que tem o time coxa branca, mas a boa notícia, Osmar, o garoto Ebert faz um belo gol no toque do Robson, inclusive contra-ataque do Fabrício Daniel, que já havia entrado então, ele puxa o contra-ataque, solta para o Robson, que abre na esquerda e o Ebert faz o gol. Boa notícia é essa, o Ebert, garoto, menino, piado couto como chamam, fez uma boa partida, estreia fazendo gol e logo depois tentou um voleio que seria certo, Osmar, seria um gol de placa e aí consagra definitivamente o garoto, mesmo sendo a sua estreia. Boa partida, boa estreia com quase 12 mil pessoas no Couto Pereira, vitória coxa branca por 3 a 1, Osmar. Obrigado Marcelo Ortiz, falando da equipe do Curitiba que jogou ontem. Bom, falei agora em a pouco do Curitiba, né? Vamos ver então, os jogos da segunda rodada, os seis jogos desta segunda rodada, começa amanhã, o Maringá recebe o Andraus, no domingo teremos Cianorte e Londrina, Azuris e Atlético às quatro horas da tarde, Galo Maringá e Cascavel, Operário e PSTC. E o Curitiba volta a campo só na segunda feira, portanto, vai jogar novamente no Couto Pereira contra a equipe do São Joséense. São Joséense que perdeu a primeira rodada, um a zero para a equipe do Cianorte. É claro, o Curitiba ainda está iniciando o trabalho com o técnico Guto Ferreira, Curitiba terá um ano muito importante aí, principalmente a Série B do Campeonato Brasileiro, o foco tem que ser a Série B pra voltar a elite do futebol brasileiro. Então, na verdade, é importante, muita calma pra torcida do Curitiba e com tranquilidade, né? Pra que o Curitiba faça uma boa temporada de dois mil e vinte e vinte e quatro, quase que eu falei vinte e cinco, dois mil e vinte e quatro. Tchau, 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 tchau,